Raiz é força, é determinação Raiz é trabalho, raiz e é educação Dá-lhe 11! Com o raiz e o Rio Grande pode mais Tá com 11, vai de 11 Porque sabe o que ele faz Valeu, tchê! Valeu, tchê! Valeu, tchê! E dá-lhe 11 pro gigante acontecer Valeu, tchê! E dá-lhe raiz, dá-lhe 11 pra vencer Dá-lhe 11! E dá-lhe raiz, dá-lhe raiz Dá-lhe raiz, dá-lhe raiz, dá-lhe raiz